A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos campeões dos campeões, dos campeonatos, paraíba nos regionais. Treze, Treze, tu és a alegria do povo. Treze, Treze, tu és campeão de novo. És alvimeiro, galo da fomorema, de tantas glórias e tradição. Treze, Treze, sou treze anos de coração. Treze, Treze, tu és a alegria do povo. 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 Somos campeões da Paraíba, somos o melhor, somos campeões, 13 querido, tu és o maior, sua torcida é uma legião, e a cada dia cresce sempre mais. Somos campeões, os campeões dos campeonatos paraivãos e regionais, 13, 13, tu és a alegria do povo, 13, 13, tu és campeão de novo, és alvinegro, um galo da pormorena, de tantas glórias e tradições. 13, 13, sou trezeano de coração. Somos campeões da Paraíba, somos o melhor, somos campeões. 13, 13, querido, tu és o maior, sua torcida é uma legião, e a cada dia cresce sempre mais. Somos campeões, os campeões dos campeonatos paraivãos e regionais, 13, 13, tu és a alegria do povo, 13, 13. Tu és campeão de novo, és alvinegro, um galo da pormorena, de tantas glórias e tradições. 13, 13, sou trezeano de coração. O Cuiabá abriu o placar logo aos dois minutos com o Silas pegando o rebote do goleiro. No segundo tempo, o treze da Paraíba, já cansado, permitiu a investida do Dourado. Aos 34 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 2 a 0. Cinco minutos depois, Igor aproveitou o cruzamento de Jackson e fez o terceiro. Aos 42 minutos do segundo tempo, Fernando apareceu outra vez para marcar o quarto e fechar a goleada sobre o treze da Paraíba. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Aos 42 minutos, Fernando de pênalti ampliou, 3 a 0. Infelizmente aconteceu esse problema do mando de campo, que a torcida não colaborou, mas do Barão não é isso, é garra, é atitude, é suor, é sacrifício. Do outro lado, a torcida do Galo da Borborema, como é conhecido o 13, estava bem mais numerosa. Motivos não faltavam para viajar quase 200 quilômetros. A gente tem uma paixão pelo time, o time, graças a Deus, tem dado muita alegria à nossa torcida e a gente tem um grande amor, uma grande paixão pelo 13. A maior torcida do estado da Paraíba, com muita orgulho. O jogo entre Barãoas e 13 aqui no Marizão pode-se dizer, literalmente, que é campo neutro. Afinal, aqui de Caicó para Mossoró são 185 quilômetros. Já de Caicó para Cantina Grande, 190 quilômetros. Com apoio de torcidas praticamente igual, resta saber, em campo, quem vai levar melhor. O 13 tenta ser melhor com o Christian, que quase marca no início. Mas o Barãoas, querendo fazer valer o mando de campo, também quase abre o placar, com o Jaquinha, em grande jogada. De fora da área, agora é Daniel que arrisca, mas o chute não sai lá essas coisas. Na sequência, uma falta para o Alvinegro. Christian bate com perfeição e a bola vai parar no fundo das redes. O Barãoas tenta não se abater e o artilheiro Cristiano Tiririca tem grande chance. A zaga salva quase em cima da linha. Pedrosa de cabeça também leva perigo. Outra vez Soares, agora no chute colocado. No rebote, Paulista marca, mas o impedimento já estava marcado. De longe, Richardson acerta este belo chute que explode no travessão. Na sequência, Soares cruza e quase surpreende o goleiro Mossoroense. No segundo tempo, o 13 continua querendo ampliar a vantagem. E Soares, mais uma vez, é quem finaliza. Érico salva o tricolor. Pelo lado do Barãoas, o perigo vem sempre com Cristiano Tiririca. Aqui, o atacante perde ótima chance. Pela esquerda, Técio tenta o segundo gol do 13, no chute cruzado. Já perto do fim da partida, no contra-ataque rápido do Alvinegro, Birungheta fecha o placar. Paulinho ainda tenta diminuir e Eder faz bonita defesa. Final de jogo no Marisão, para 1x0, 13x2. Luverdense e 13x entraram em campo com formações parecidas e interesses iguais. A vitória daria ao Luverdense tranquilidade para a partida contra o Fortaleza pela Copa do Brasil na quinta-feira. Para o 13, três pontos afastariam o time da zona da degola. Mas o Luverdense começou mostrando suas credenciais. Gilson avança pela direita e cruza. Eder evita o gol de Misael e, na sequência, segura o chute de Rafael Tavares. Aos seis minutos, Tavares limpa o lance e serve Tozin, que bate cruzado para abrir o placar em favor dos donos da casa. Em resposta, o 13 avança pela direita. O cruzamento sai fraco, mas quase o lateral Raul Prata complica o jogo. A resposta veio em um contra-ataque rápido. Tozin lança Misael, que bate da entrada da área e desperdiça boa chance para o Luverdense. Observe esse lance. O Luverdense troca passes até chegar à área do 13, com o lateral Edinho, que acaba derrubado. Pênalti para o Luverdense. Na cobrança, Tozin desloca o goleiro Eder, que nem sai na foto. Era o segundo gol do Luverdense. Com 30 minutos do primeiro tempo, o técnico Vika já chama dois atletas do 13. Ainda dava tempo de reagir. Enquanto isso, Washington perdia boa chance em disputa com o goleiro do 13 no alto. No segundo tempo, o 13 da Paraíba bem que tentou mostrar uma reação. Soares bate fraco para a defesa do goleiro Gabriel. O próprio goleiro do Luverdense inicia a jogada, que com a bola de pé em pé chega a Rafael Tavares dentro da área do 13. Ele dá um toque sutil e marca o terceiro gol do Luverdense por cobertura. Três minutos depois, Rafael Tavares recebe novamente nas costas da zaga. Domina e bate cruzado para decretar a goleada em cima do alvinegro paraibano. O estrago só não foi maior porque Gilson cabeceou para fora o cruzamento de Raul Prata aos 42 minutos. Final de jogo, o Luverdense 4-3-0, em uma partida que o Luverdense soube como facilitar. Verdade. Mais uma vez, equipe, parabéns. Não sofremos nenhum gol, conseguimos fazer quatro, tivemos até mais chances. Estamos no caminho certo. Agora eu acho que temos que descansar, vamos ter o jogo na nossa vida quinta-feira. Temos que estar preparados e entrar focados para fazer um grande jogo. O aniversariante do dia, Raul Prata, comemorou a vitória de maneira especial. Meu aniversário hoje, uma grande vitória dentro de casa. Sexta-feira agora é aniversário do meu filho de um ano, então é semana, esse mês que está sendo muito feliz para mim. A partida serviu para o centroavante Tosim mostrar o seu arsenal, voltando para buscar a bola, lançando e usando os dois pés para marcar. Pois é, e os últimos gols mesmo vêm sendo só de cabeça. Mas graças a Deus o atacante tem que estar ligado para fazer com qualquer perna. E hoje eu fui feliz e fiz dois gols. O treinador do 13 lamentou o resultado, que achou justo, mas criticou seu time, que levou um passeio em campo e precisa mudar a postura. Nós observamos o jogo deles contra o Fortaleza, observamos o jogo deles, pegamos informações, nós sabíamos como eles jogavam. Não tem desculpa não. E sim, no combate direto, no tudo aquilo que a gente tramou, armou para o jogo, nada foi bem feito dentro de campo. Em sua quarta partida como treinador do Luverdense, Júnior Rocha comemora a terceira vitória e sem levar um gol sequer. Ele acredita o sucesso pela inteligência e dedicação dos atletas. O que eu falo não é para ganhar jogador, não é para fazer com que cresça minha moral perante eles. Pelo contrário, eu falo a verdade, de coração, que eu digo que o nosso grupo é muito qualificado, tem muita qualidade. Os jogadores que permaneceram, uma inteligência da direção permanecer com o grupo, a gente tinha uma base, vieram outros atletas para somar. Esse ano a direção foi muito feliz nas contratações, como no ano passado. A gente tem tudo para fazer a história aqui no clube, só que temos que focar, humildade, pé no chão. A gente sabe que é difícil, o Fortaleza é uma equipe muito boa e hoje nós ganhamos de uma equipe boa também, o 13. Tanto é que ganhou do Baraunas a última partida deles, fora de casa. É pés no chão, humildade e trabalhar. Não tem coisa que faça com que as vitórias venham do que o trabalho duro, do dia a dia. Tanto é que ganhou do Baraunas a última partida deles, fora de casa. Tanto é que ganhou do Baraunas a última partida deles, fora de casa. Tanto é que ganhou do Baraunas a última partida deles, fora de casa. Tanto é que ganhou do Baraunas a última partida deles, fora de casa. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?